Eu até posso viver A sua esposa vai encher, ele não é tão estiloso Mas não é, o neném da gente É delicioso, é verdade Eles são nossos brinquedinhos Então tá gente, já está fechando aqui Já estamos fechando aqui o negócio A Bela Lia já vai cantar com a mulher, não tem jeito Eu amo seguir vocês nas redes sociais Porque vocês são muito reais Eu gosto de ver o jeito que você trata a sua esposa Você tem tanto carinho Você sai para jantar Como você disse ali dentro Eu sou André Valadão, eu canto, sou pastor Mas eu tiro meus dias de off Eu gosto de sair com meu filho Agora você está com o nenenzinho Exatamente, o Vitório está com quatro meses Quatro meses E eu vejo o carinho das fotos, super bacana Essa família bonita, debaixo da graça do Senhor Muito bacana, super legal A sua esposa está aí, né? Está, está por aí também com a gente Ela pode estar com a gente hoje aqui, graças a Deus E sempre quando ela pode, ela vai Antes de termos os filhos A Cassiane ia comigo em 100% das viagens Antes de termos o Lourenço Nós tivemos oito anos casados sem filhos E ela participou 100% de tudo Era uma coisa incrível Muito companheira mesmo E essa foi uma das qualidades que minha sogra falou da Cassiane Antes de casar Você está casando com uma companheira E hoje, mesmo com dois filhos Ela se dá ao máximo Isso pra mim Me ajuda muito Ela me ajuda muito A cumprir aquilo que eu preciso fazer E vocês se conheceram lá em BH? Nada Não Gente, a gente quer saber Conta pra gente Diante do Trono Foi fazer o primeiro show do Diante do Trono Foi a Maia Londrina Minha esposa de Londrina Eu morava nos Estados Unidos Aí fiz três seminários nos Estados Unidos Fiquei lá quase quatro anos estudando E nesse primeiro show que o Diante do Trono fez lá Eu já tinha ido Eu só vim gravar e fui para os Estados Unidos estudar Morar lá E fiz um pacto com Deus Que eu não voltava para o Brasil Até terminar o meu tempo de consagração E não ia me relacionar com ninguém Até terminar o meu tempo de consagração Nisso, o primeiro show do Diante do Trono No Brasil foi a Maia Londrina Quem promoveu? A Rosane, que é minha sogra Ela sempre promoveu a gente a vida inteira Formada em relações públicas Sempre mexeu com isso E quem ficou se seronando Ana Paula do carro Para baixo e para cima Foi a Cassiane Foi a Cassiane Aí a Ana Paula me liga Lá de Londrina E eu lá nos Estados Unidos André Aqui Achei Achei Eu tenho certeza Vou te mandar foto Pode saber que ela está É essa aqui Eu falei, manda foto Porque eu vejo a mulher linda Por gente Ai, que linda E ela está aqui Entra aqui É cara Tudo bem Ela já falou da Bela Viu? Dá um medinho aqui Eu encontrei ela rápido ali fora Aí eu falei para ela Que eu sempre acompanho ela Lá no Instagram No Facebook Eu curto tudo E já falei com o André Que eu tenho uma filha De um ano e meio Já falei que vai casar com o filho Já estou fechando com Não Ai gente Vai crescer o Vitório Exato Ela ali e a filha Você vai poder escolher Minha filha Ela vai poder escolher Não se preocupa Eu acho a família de vocês muito linda A gente sempre comenta com o meu esposo A gente acompanha vocês Todas as redes sociais E é muito legal Falei para ele O jeito que vocês se tratam O amor O jeito que vocês não tem vergonha de mostrar Porque as vezes as pessoas não mostram Ah não Mostram num show cantando Mas não mostram num jantar com a esposa E as vezes o que as pessoas E a verdade do evangelho Ela é para o nosso dia a dia É para o cotidiano A pessoa ela quer ver Como que ela vai agir No dia seguinte Os eventos Essas fotos e tudo Elas tem até curtidas Mas o número de curtidas Que a gente tem Em mostrar a nossa vida comum É intimamente maior Do que de um show Com um milhão de pessoas Por que? Porque as pessoas querem ver de nós Como que nós somos Na nossa vida comum Porque é essa vida comum Que Deus trata Nós com marido Esposa Família E a gente tem essa consciência Sabe E buscamos em Deus mais Ainda essa consciência Glória a Deus E as pessoas Os jovens Podem olhar E pode Poxa Eu quero ser desse jeito Dá certo Vai que dá certo Vai dar certo Eu quero uma esposa assim Eu quero um marido assim E é muito É muito legal analisar Que você tem uma vida muito corrida Né Igual você disse Você terminou Ontem o culto Já veio pra casa E ela é sua companheira Veio com você Já estão voltando agora E se encaixam direitinho Mas isso a mulher Você A mulher tem A mulher tem Uma força que o homem não tem Vocês mulheres É verdade O poder de adaptação de uma mulher É diferente do homem Entendeu Então assim Eu falo pras mulheres Que tem um marido Um empresário Um marido que é gerente Que tem que bater neta Todo mês Sabe Você mulher Você vai conduzir o seu marido Pra sucesso Ou pra fracasso O homem O homem é mais brusco O homem é mais duro A mulher não Vocês tem essa Essa qualidade Esse poder Sabe E realmente A mulher Ela tem condição De levantar a vida de um homem E descrever a vida dele Consequentemente Da família inteira Então Eu falo isso pras mulheres Pras meninas Que vocês se valorizem E entendam a importância De vocês mesmo Pro sucesso Da sua própria vida Da família inteira Seja Não só ministerialmente Mas uma carreira comum De um gerente De um presidente De um gestor De um aluno Com certeza Vocês estão na frente Do culto de terça-feira Toda vez No lado da Lagoinha 14 anos Sabemos que você Tá aí A caminho Pra ser o sucessão Do seu pai Como que você se sente Assim Uma igreja Tão querida Né Tão admirada Um pai Tão Respeitado Né Com um trabalho Tão lindo Nas mãos Como que você se sente Em saber que Você já está na obra Você já está fazendo Mas daqui a alguns anos Você vai estar no lugar Eu que eu vejo assim Hoje Hoje O André Deus me permitiu Ter frutos Do meu próprio ministério Então a igreja Ela olha Para o André E ela fala assim Olha o que Deus tem feito No André Pelo André Por aquilo que o André Faz Então isso Acaba que gera Na própria igreja Um conforto Em saber Que não é Uma sucessão Simplesmente Sanguínea Ou uma sucessão Hereditária Por que tem que ser Mas há um fruto Há uma maioridade Então isso Para nós É que é a nossa maior paz E a consciência Que a gente busca Sempre em Deus De que O meu pai É o meu pai Eu nunca vou Se eu conseguir ser Metais do que meu pai É Eu já Eu não sei nem Se eu me aguentaria Porque É muito grande O que Deus fez Como Deus o tem usado Ele é uma referência Para mim Em muitas áreas Então assim Eu Eu busco Hoje Hoje O que eu penso Eu penso Nisso que a gente está fazendo Estar aqui É frutificar aqui É frutificar onde Deus nos vai Como também a igreja O culto até hoje Mesmo na Laguna É o maior culto da igreja A igreja vai no culto Terça-feira A gente é a igreja Pelo culto por si só Então não há uma A gente não tem no coração Nenhum anseio Se não Para o escritório Vamos dar o culto E a igreja É do Senhor E a gente caminha Tem que ficar leve Senão a gente fica doido É Deixa que Deus vai trabalhando E Deus está com vocês É Nós vamos para um break, diretor Ai já, diretor Estou amando esse papo aqui Nós vamos ter mais Você vai beber o horizonte Eu vou beber o horizonte Com o repão de queijo Gente, nós vamos para um rápido break Já já a gente volta Eu não saio daí Nada vai me separar Eu quero mais, mais Alegria Mais, mais Boas, novas Mais, mais Paz de Deus pra mim E aí E aí E aí E aí